Nem tudo que revo zero, nem tudo que balança a caixa Nem tudo que revo zero, nem tudo que balança a caixa Nem tudo do mundo é maligna, nem todo o pensamento é paz Num um filme do D, oh, é da Bé, num outro filme do D A poeira é poderosa, ela pode machucar Oi, cai, 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 cai A poeira balança, mas não cai Vai, 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 vai A poeira é alto, todo o Paraguai Vai, 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 vai A poeira balança, mas não cai Vai, 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 vai Ô, tio, conta, me conta o povo Quanto é que você dá 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 Bata essa palma Vai, 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 vai Quanto é que você dá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.